Bom dia a todos. Sr. Presidente da República de Portugal, Professor Dr. Marcelo de Alves Sousa, Sr. Presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge Carlos de Almeida Fonseca, Excelentíssima Senhora Ministra da Cultura, Dr. Graça Fonseca, Excelentíssimos Senhores Embaixadores, Embaixador de Cabo Verde, Dr. Eurico Monteiro, Sr. Embaixador de Angola, Dr. Carlos Fonseca, Sra. Embaixadora do Uruguai, Dr. Brígida Scafo, Excelentíssimos Senhores Cónsul do Chile, Dr. Jorge Tigreiro, Cónsul Honorário de Cabo Verde, Dr. Carlos Machado, Excelentíssima Senhora Deputada da Assembleia da República, Dr. Carla Vargas, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Dr. Afonso Pinhão Ferreira, Excelentíssimo Senhor Diretor da Cultura do Norte, Dr. António Ponte, Excelentíssimo Senhor Representante do Casino da Póvoa de Varzim, Dr. Dionísio Binagre, Excelentíssima Senhora Professora Dr. Nélida Pinhão, Escritora Homenageada na Revista da 20ª edição do Correntes de Escrita, Senhora Vereadora da Cultura de Santiago de Compostela, Branca Nova e Tineira, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Junta, Entidades Militares e Policiais, Excelentíssimos Senhores Escritores e Escritoras, não posso deixar de fazer uma saudação muito especial, porque sou daqueles que acredito que um povo sem memória é um povo sem futuro, e gostava de saudar de uma forma muito especial o meu antecessor, Dr. José Macedo Vieira, aqui presente na sala, e que durante mais de 16 anos, que não possiga a influência do Correntes Escrita. Senhora Vereadora, muito obrigado. Nas minhas últimas intervenções nesta cerimónia de abertura do Correntes, tenho abordado a importância da palavra. No meu caso, a sua importância na política, num tempo em que, dizendo-se da pós-verdade, gerou um aumento propício à criação de novas semânticas, em que a palavra é, crescentemente, colocada ao serviço da prevalência da emoção e da crença pessoal sobre a realidade objetiva. A palavra, que na política gera um compromisso, a que bons costumes atribuíam à natureza de dívida, é hoje um recurso comunicacional em crise, nas pessoas e nas instituições. A crise da palavra gera a crise de confiança, que é indispensável ao funcionamento da nossa sociedade. Quando a confiança falha, porque a palavra falhou, os cidadãos deixam de acreditar nas instituições. E, na inversa, dão crédito a quem, à margem do sistema, proponha uma vida melhor. A queda da confiança das instituições tem hoje, na Europa, uma dimensão sem paralelo na história recente, com a emergência de crescentes expressões de insatisfação, mesmo no seio de comunidades que, pelo nível de desenvolvimento económico e cultural, suporíamos imunes a esta doença social. E a confiança, só sustentável se as pessoas e as instituições honrarem a palavra, tem hoje, mais do que nunca, considerável importância económica. Quando a desconfiança impera, a sociedade defende-se com recolação e burocracia, fenómenos que, como sabemos, geram atraso económico. Nada que desde há séculos não saibamos. O que precisamos para uma boa sociedade são pessoas, que confiam umas nas outras e exibem altos níveis de virtude cívica. Proclamou, 380 anos antes de Cristo, o grande Platão, cuja república deveríamos conhecer melhor. Crise da palavra, portanto, na origem da crise de confiança, hoje disseminada nas sociedades. É que não são apenas os agentes e líderes políticos a usar a palavra num registro que nos habituamos a considerar exclusivo da literatura, sobretudo na sua vertente ficcional. O mesmo se passa na imensa legião inorgânica de utilizadores das redes sociais. O que amplifica desmedidamente o problema que temos em mãos, já que vai consolidando a existência de uma realidade paralela, virtual, à sombra da qual crescem e se propagam fenómenos novos, socialmente incontroláveis e politicamente insolúveis. É por aí, por esse canal sem filtro, de uma mediação ética e de uma regulação mínima, que se infiltra e cresce, sedutora a interpretação simplista da realidade, que é cada vez mais complexa. Propor soluções simples para problemas complexos é, como sabemos, o logro que alimenta o populismo reinante, à sombra do qual cresce a confiança nas lideranças carismáticas e, na inversa e na mesma proporção, a desconfiança no debate. Ser rude é hoje sinónimo de coragem. No discurso, campanha contra as instituições, contra os seus líderes, contra as elites culturais. Nunca, como hoje, foi patente que os seus humanos preferem o poder à verdade. Que dedicam mais tempo e esforço à tentativa de controlar o mundo do que à luta para o compreender. E que mesmo, quando tentam compreendê-lo, o fazem com o propósito de melhor o controlar. Poder e verdade só muito raramente e até certo ponto caminham juntos. É este hoje o Estado e o Estatuto da Palavra. prisioneira de uma relação que a subalterniza e que usa esse domínio ao serviço de projetos em que a liberdade e a democracia, como as concebemos e vivemos, correm sérios riscos que todos temos o dever de combater. Qual é, neste combate, o lugar ou missão da cultura? Nós sabemos que este tempo de descrença não é o primeiro nem será naturalmente o último. A história é a alternância pendular de períodos de estabilidade e de ruptura. Constante, como sabemos, só a mudança. Mas se esta é permanente, o seu ritmo atual, por força do novo contexto tecnológico, é naturalmente diferente. Perdidas as referências e garantias, degradado o nível de vida, constatada a incapacidade das alternativas políticas tradicionais, o futuro é crescentemente imprevisível. A confiança deu lugar ao medo, quando não ao desespero, é neste cenário radicalmente adverso à razão que somos chamados a intervir. Há que reconhecer, antes de mais, que, independentemente da irracionalidade de muitas das propostas que por aí campeiam, as tais que na simplicidade como são formuladas ignoram a complexidade dos problemas a que pretendem responder, independentemente disso, são legítimas e pertinentes de razões do descontentamento e do mal-estar. A estagnação e a degradação do nível de vida dos últimos anos são, para já, a face visível e sentida de uma transformação mais profunda e mais vasta. É um mundo que se recompõe com o Ocidente a perder a liderança económica e cultural, sem que as elites políticas e culturais tenham sido capazes de explicar aos cidadãos o advento deste novo tempo e as implicações individuais e coletivas dele decorrentes. Falhamos porque não conseguimos estabelecer canais de comunicação entre estes dois mundos, cada um deles fechado sobre si mesmo. Veja-se o fenómeno que semanalmente se repete no centro da Europa, onde os que se proclamam esquecidos e invisíveis da sociedade fazem da violência a linguagem que, pela sua intensidade, a comunicação melhor acolherá, dando-lhes a voz que não tinham. Só a autocrítica nos conduzirá à identificação das limitações e das falhas do sistema democrático. É esta capacidade de regeneração que só as democracias têm, que fundamenta a sua superioridade moral, acende-me na defesa dos valores que, desde o iluminismo, identificam a cultura ocidental, entre estes, e como conquista civilizacional mais recente, os da diversidade cultural e do diálogo entre culturas. é essa hoje a missão mais urgente de quantos na política e na literatura fazem da palavra a grande arma de promoção do diálogo ao serviço da paz e do desenvolvimento. Aqui, na Póvoa de Varzim, estamos nesta luta através da corrente de escrita há 20 anos. Porque o português e o castelhano, as duas literaturas que aqui se reúnem, foram não só as línguas da primeira globalização e, portanto, promotoras do desenvolvimento, como são hoje as maiores línguas globais no seio da União Europeia. É que, com a saída anunciada do Reino Unido, a língua inglesa vai certamente perder o estatuto de língua de trabalho nas instituições europeias. E esta circunstância deve-nos merecer a melhor atenção aos nossos responsáveis políticos, pois constitui uma rara oportunidade de promoção internacional da nossa língua. Eu sei que o Sr. Presidente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa vai hoje abordar esta temática na ótica da mobilidade dos artistas lusófonos. Não posso deixar de referir que a língua portuguesa, falada nos cinco continentes, é a segunda mais popular no hemisfério sul e a quinta mais popular na internet. Ao todo, os falantes de português são 250 milhões, mais do que a Rússia, a França e o Canadá juntos. E em área terrestre, os países lusófonos já somam 22 milhões de quilómetros quadrados, mais do que os Estados Unidos da América. Mais que presença de portugueses em posições relevantes da vida política e cultural internacional, onde se exprimem em inglês, impõe-se que a língua portuguesa seja promovida na Europa e no mundo. Não porque foi a língua da primeira globalização, ou seja, do passado, mas como língua da tecnologia, da robótica, ao serviço da revolução industrial em curso. Os franceses, que no espaço de uma geração viram a sua língua ser ultrapassada pelo inglês, querem aproveitar naturalmente o Brexit para reconquistar o antigo estatuto de principal língua global. Portugal tem, pelo menos, o dever de ambicionar para a língua portuguesa um estatuto internacional condizente com a sua importância demográfica e económica, bem como com a importância do posicionamento estratégico dos países lusófonos no cenário da grande economia internacional. As correntes da língua e as correntes das suas escritas ligam-nos por esses mundos e por esses oceanos, que são as correntes e os mundos do futuro da nossa língua, das nossas culturas e dos nossos povos. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto